Fala, minha galera da Concurseira! Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, e eu espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de Autarquia Federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz para qualquer nível superior, cinco dígitos de remuneração líquidos, além de outras aprovações e nomeações na primeira posição foram mais duas, tá legal? Galerinha, gostou desse vídeo? Deixa aqui seu joinha, é importante para eu entender se você está gostando aqui das nossas abordagens, tá legal? Se inscreva no canal hoje, hoje chegamos a 7.600 inscritos, mais um recorde aqui do canal por conta de você estar aqui, de você confiar no nosso conteúdo. Que bom, fico feliz e sigamos firmes aí rumo ao nosso objetivo, tá bom? Galerinha, vou fazer um vídeo um pouquinho maior, tem muitas oportunidades que eu preciso conversar com vocês, tá legal? Aproveitar a gente fazer um fechamento aí de tudo que você precisa saber sobre os concursos públicos, tá legal? Vou ficar um tempinho aí sem fazer vídeos, porque eu vou tirar um diazinho de férias aí, mas eu vou estar acompanhando as redes sociais, vou estar respondendo o pessoal, só por conta realmente de estrutura, que eu não vou conseguir fazer gravações com vocês, tá? Mas estarei sempre à disposição, tá legal? Sempre deixo aqui, galerinha, o nosso grupo de Telegram, você é meu convidado, o grupo de WhatsApp, você é meu convidado e deixo também meu Instagram, tá legal? Não só para você entrar nos grupos, mas também para você falar comigo eventuais dúvidas ou se você quiser saber mais sobre os serviços que eu disponibilizo além desses vídeos. Esses vídeos são totalmente gratuitos, né? Mas serviços de correção de discursiva, mentorias, então se você tiver interesse em trabalhar comigo de maneira individualizada, entre em contato comigo, tá legal? Já atendi cerca de 190 pessoas, mais de 420 mentorias realizadas, então de alguma maneira eu consigo ajudar você. Creio eu, relação ao custo-benefício, muito interessante, preço pequenininho, garanto para vocês que o preço compensa, então se você tiver interesse, você entra em contato comigo, tá bom? E nos demais assuntos, eu estou à sua disposição, tá? Em relação a algumas notícias que eventualmente surgirem, tá bom? Galera, não vou ficar aqui mais dando aqui papos para vocês, mas vamos ao que interessa. Se você quer saber de concurso, eu vou trazer um aparato de vários e vários concursos, né, que estão aí, estão tendo aí seu andamento. O primeiro deles, né, que é a grande notícia do dia, foi a formação da comissão do concurso da Câmara dos Deputados. Galerinha, esse concurso aí está correndo rápido, a gente tem falado no canal aqui já há um bom tempo, tá? Inclusive em primeira mão, a gente tinha falado sobre a autorização da Câmara, Então assim, meu querido, vamos falar de maneira clara e objetiva. Esse é o edital, se você perguntou assim, ah, Diogo, e o edital, tá? Eu acredito que a banca deva ser publicada no mês de julho, esse em junho eu acho difícil, tá bom? Acho que em julho essa banca vai ser publicada, 99% de certeza de ser sétimo, tá, galera? Sinceramente, uma outra banca nesse momento acho que não faz sentido, tá? E o edital, ele pode sair em julho, o que eu tenho pouca certeza, tá? Eu acho que ele sai mais para agosto, tá? Então assim, uma chance pequena em julho e uma chance grande em agosto, tá? Com provas, minha visão, uma chance pequena em outubro e uma chance um pouco maior no mês de novembro. Setembro, duvido que venha a prova em setembro, tá bom? Agora outubro, novembro, tá ali, digamos assim, 50% cada um. Ou de repente em novembro um pouquinho mais, tá? Mas tá mais ou menos nessa média. Galera, não vai sair disso, esse concurso vai sair, tem 140 cargos, né, que foram autorizados na lua de 2023. Eu tenho certeza que a Câmara vai correr para conseguir correr assim, não nada atropelado, mas de maneira organizada, mas fazer o que tem que ser feito com celeridade. E eles vão tentar sim, tá, nomear a gente aí em 2023. Eu acredito muito nisso. Se isso não acontecer, não mais tardar janeiro de 2024, como o Senado fez, né, no concurso 2022, com a nomeação bem no início de 2023. Beleza, galera? Então, Câmara, essa situação, siga estudando firme, tá? É um concurso dificílimo, mas não é nenhum absurdo, tá? Se você tiver um nível bacana aí, se já tiver familiaridade com as matérias e com o cargo que você escolheu, não tem erro. E outra coisa, galera, é o que tá na autorização. Ah, é policial, tá aqui, amigo, pode até ter outro edital, mas não é agora, sinceramente. Eu chutaria esses dois carros, depende de mais um ou outro, em 2024. Agora, pelo menos, eu não vejo sentido. Tudo bem, galera, beleza? Vamos falar de vários concursos, além da Câmara, e um deles, eu falei semana passada, e realmente o edital acabou saindo, tá? Que é o concurso lá de Sergipe, da SEAD, saiu o concurso para contador, tá legal? A prova, galera, vai ser no dia 10 de setembro, tá? São 30 horas semanais com R$2.500,00, aproximadamente, a remuneração, podendo chegar a próximo de R$5.000,00. Galera, além de vários benefícios que você vai ter lá dentro, tá bom? A banca é a IBGP, tá? E as inscrições, se você tiver interesse, elas serão iniciadas no dia 3 de julho, tá legal? Prova dia 10 de setembro, beleza? Tranquilo, galera? Então, uma boa oportunidade de 54 vagas específicas para você que é formado em contabilidade, tudo bem? Galera, lembrando o seguinte, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, eu deixo três entrevistas que eu fiz para o Grampo, para a Estratégia. Então, assim, se você quiser, de repente, se inspirar em alguém que conseguiu chegar em boas colocações, eu deixo aqui esse material para que você possa olhar. Quem sabe eu possa, de alguma maneira, inspirar você em relação ao seu objetivo, tá bom? Então, sigamos aqui, galerinha. Outro concurso interessante saiu lá em Alagoas, a Universidade Federal da Alagoas. Olha que legal, cara. Edital para nível médio e nível superior, tá legal? Só para vocês terem uma ideia. O edital de nível superior, você consegue chegar a algo em torno, inicial, de 4.500 reais. Você tem, por exemplo, vaga do TAE, né? Que é o técnico administrativo educacional. São três vagas, tá? As provas, só anota aí, se você tiver interesse, tá? Serão dia 13 de agosto, tá bom? Banca COPEV, beleza? As inscrições já se encontram abertas. Então, vamos para as vagas, tá bom? Se você tem administração como curso superior, quatro vagas, TI, três. Contabilidade, uma. Engenharia Ambiental, uma. Engenharia Civil, três. Engenharia, engenheiro eletricista, uma vaga, tá? Médicos são vários carros, tá? São, eu contei aqui, são cinco carros, tá bom? Cada um tem uma vaguinha, três, enfim, tá bom? Pedagogo, uma vaga músico, uma vaga psicólogo, uma vaga. E para técnico, não tem técnico administrativo, tem técnico de laboratório e técnico de contabilidade, tá bom? Então, fica aí essa sugestão de um concurso que já se encontra aberto, tá bom? Outra notícia que teve bacana essa semana foi em relação ao concurso do IBGE. Só que, assim, não foi o concurso para efetivos, é concurso para o pessoal do centro, tá? São 8.140 vagas. A Selecom foi escolhida como banca, tá? Então, a gente vai ter um edital aí correndo rápido, né? Com provas em muito breve, tá? Então, assim, você fala assim, ah, Diego, mas eu queria o IBGE. Cara, esse concurso aqui, para quem está em iniciativa privada, não está satisfeito, quer alguma coisa diferente, está desempregado, entendeu? São vagas no Brasil inteiro. Então, assim, para quem tem esse perfil, é um concurso excelente. Você consegue ir, pelo menos de maneira temporária, né? Consegue ter uma experiência dentro do serviço público, consegue ter uma remuneraçãozinha legal, tá legal? Então, fica aí essa dica, tá bom? Então, eu acredito que em muito breve a gente tenha uma autorização para o efetivo do IBGE, mas até agora a gente não tem nada e isso é algo totalmente fora do nosso gerenciamento. Tudo bem, galera? Então, IBGE, essa é a notícia, tá bom? Outra notícia interessante, lá em São Paulo, Polícia Civil, tá? O edital vai sair até julho, tá bom? São 3.500 vagas autorizadas, tá? Então, muito perto aí do edital sair, você que tem interesse na carreira policial, tem aí uma excelente oportunidade também, tá bom? Vamos falar de Minas Gerais? Aqui, rapaz, no canal, sempre tem algum concurso em Minas. Olha isso que interessante. Hemominas, tá bom? O projeto básico foi publicado, são 316 vagas, meu camarada, que coisa linda, tá legal? Os iniciais, eles variam de 1.500 e pouquinho até 6.300 e pouco, tá bom? O que você vai ter lá? Para analista, são 57 vagas. Para assistente técnico, são 226. E para médico, são 33 oportunidades, tá? O que chama atenção, além do número de vagas e dos cargos, né? Você tem condição de fazer provas em várias cidades de Minas, não somente em BH, tem governador Valadares, enfim, tem várias cidades que você vai poder fazer a prova. Se você se interessou, o que você vai fazer agora? Procura o projeto básico, dá uma olhadinha, né? Inclusive nos cargos, né? Nos pré-requisitos de cada um, para que você possa formar uma opinião se vale a pena ou não concorrer a esse grande concurso, grande oportunidade que as pessoas não vão olhar. Meu amigo, você tem que estar aqui no canal que você fica sabendo de tudo, 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 tá bom? Um outro concurso interessante, que teve um andamento muito legal, essa semana, foi o concurso da UFRJ. Por quê? O concurso da UFRJ, ele tinha já passado bastante informação para os candidatos, só que não tinha passado o cronograma. E aí agora, no último dia 15, foi tudo publicado, tudo bonitinho, tudo organizado, então agora realmente a corrida UFRJ começou, tá legal? Então se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no site referente ao concurso público, a banca EPR4, uma banca que normalmente faz concurso da UFRJ, enfim, é um edital pequeno, só que é aquilo, né galera? Toma cuidado com essa questão de edital pequeno, edital pequeno todo mundo gosta, mas Rio de Janeiro tem muito candidato bom para concurso, então assim, inclusive eu fiz mentoria essa semana para uma moça que foi fazer a UFRJ, eu falei, cara, você precisa realmente focar e fazer pesado esse concurso, porque tem muita gente boa que vai fazer, o edital não é grande, dá para você estudar bem ele e fazer um bom aprofundamento, mas tem que realmente trazer alguma vantagem competitiva, tá bom? Então é UFRJ aí, agora já está tudo certo para que as provas ocorram no mês de agosto, beleza galerinha? Tranquilo? Vamos seguir aqui, cara, eu queria falar de um concurso, cara, rapaz, é o seguinte, esse concurso é muito lenda, 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 mas parece que a coisa vai andar, estou falando da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, cara, é um lugar assim que vou te falar, se eu não me engano lá, quando eu estive fazendo alguns estudos, rapaz, era quase 90% da casa de comissionado, tá? Então, pelo visto, parece que a coisa pode mudar um pouco de figura, é o que promete lá o digníssimo presidente da casa, né? Sua Amélio Caires, e ele está prometendo 100 vagas para esse concurso, e diz ele que existe uma equipe administrativa que está em regime de urgência, trabalhando em cima desse concurso. Eu acho, sinceramente, esse concurso vai sair se no 2023, então se você tiver interesse, meu amigo, pensa na remuneração desse concurso, é um negócio espetacular, eu morei no Tocantins um tempo, e estava tendo essa conversa de concurso, mas ela nunca andou, mas do jeito que eu estou vendo, parece que o negócio vai caminhar, então se você tiver interesse, fica aí, né, o convite para a Assembleia do Tocantins. E uma outra Assembleia, rapaz, esse concurso vai ser bom, hein? Olha que impressionante, eu vou dar alguns detalhes, eu pretendo fazer um vídeo específico para ele, que é a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. Cara, a comissão está formada, vários e vários cargos, é só para você ter uma noção, o que vai ter? Agente de Polícia, Técnico Legislativo, Ensino Médio, Ensino Médio, isso mesmo, Analista Legislativo e Procurador. O Analista Legislativo, olha a lista de cargos que a gente vai ter do analista, tá? A gente vai ter, se você tiver formação em Administração e Arquitetura, tá? Tem um consultor, tá? O contador vai ter também, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico e Engenheiro Mecânico. Que coisa linda, vai ser uma concursão, meu amigo, se prepara, você que curte, aliás, assim, concurso de Legislativo, tá uma maravilha, né? No Sul tem, todos os estados do Sul tem concurso, daqui a pouco a gente vai falar da Leste, fica aí que eu vou falar um pouquinho dela, que tem novidade, viu? Então, galera, muitas oportunidades, muitas mesmo, tá? E a Leste, a Leste, né? Não vai demorar a vir, então, se eu fosse você, tendo interesse, corre atrás, que é um concurso espetacular, tá bom? Vamos voltar um pouquinho para o Rio de Janeiro, galerinha, porque o que que acontece? Eu não tenho tantas informações, mas vai sair o concurso do CRT do Rio de Janeiro, que é um concurso do Conselho Regional, né? Que é mais ligado aos técnicos industriais, tá bom? Foi publicado a banco, o nome da banco até, eu confesso com vocês que eu não conheço, que é o Instituto de Inovação em Avaliação e Seleção, tá bom? Enfim, conheço, só agora que eu fiquei sabendo que essa banca existe, tá bom? Não existe nenhuma informação de cargos, enfim, a gente tem que aguardar mais detalhes. Normalmente, vem sempre alguns cargos de nível superior, né? E também, é, cargos de nível médio, tá bom? Eu cheguei, eu quase que fiz o concurso, né? Do, do Conselho Federal de Técnicos Industriais, concurso interessante, tá? Inclusive, você pode até dar uma olhada nesse, nesse edital, pra você tomar como base, se for do seu interesse, tá? Eu acabei não fazendo, porque eu havia sido nomeado no meu cargo atual, que paga, é, melhor. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos seguir aqui, e eu queria falar com vocês da Polícia Penal do Acre, tá? O edital, vai ser agora em julho também, né? Conforme as palavras lá do nosso digníssimo governador, são 329 questões. Banca já tá publicada, é a IBFC. O que que a gente vai ter lá que tá garantido? Agente, assistente social e psicólogo, tá bom? E também pra nível médio vai ter o técnico administrativo operacional lá na Polícia Penal do Acre. Mais um concurso interessante, que você deve ter visto aí alguns noticiários, foi a publicação, né, do edital do ISS São Paulo. Concurso espetacular, mais de 26 mil reais de remuneração, são 142 vagas, tá? As inscrições começam depois de amanhã, Banco Vunesp, você que tem interesse na área fiscal, sem dúvida, é um concurso maravilhoso, você tem aí várias oportunidades, além de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, a gente vai falar daqui a pouquinho, entendeu? Então, assim, tem muitas oportunidades, né, pra você que tá focado aí, fazendo concursos da área fiscal, tá bom? O outro concurso interessantíssimo, com grande remuneração, pra você da área de direito, foi a publicação do edital do Ministério Público de Minas Gerais. Promotor substituto 75 vagas, mais de 32 mil reais de remuneração, que coisa linda, tá legal? Então, edital já foi publicado, tá bom? Vamos falar de conselho de novo, galera? Porque aqui, as oportunidades escondidas, elas têm espaço, tá legal? Conselho Regional de Odontologia, lá do Amapá, tá legal? O extrato de edital foi publicado, banca, pra variar, é a Quadrix, tá legal? As inscrições já estão abertas, com o valor de 65 reais, provas dia 3 de setembro, tá legal? Vagas, assistente administrativo, tá legal? Teve interesse, entra lá no site da Quadrix, pra que você possa acessar o conteúdo do edital. Tem mais oportunidade, galerinha? Olha essa, pra você da área da saúde, cara, tá sendo prometido um edital lindo, 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 indo no segundo semestre, para a EBSER. São 681 vagas, tá legal? Quem disse isso? O ministro Camilo Santana, tá? Então, somente a grande autoridade, pra poder passar pra vocês uma informação mais do que oficial. O que que nós teremos? Na área médica, são 551 oportunidades. Na área assistencial, 96. E o que é interessante da EBSER, é que você não fica só nessa área da saúde, porque você também tem a área administrativa. Então, serão 34 oportunidades na área administrativa. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo? Quer mais notícia? Olha essa que interessante. Saiu o edital da Polícia Militar de São Paulo. Aí, tudo bem, né? Bem nada. Foi um grande concurso. São 2.700 vagas. O que eu achei muito interessante, já vou falar pra vocês de cara, o que eu achei bacana, é que existe a possibilidade de você fazer provas em outros estados. Eles abriram provas em 13 estados. muito interessantes, tá legal? Então, se você tiver interesse, tem interesse aí na área policial, de repente, pode ser uma boa oportunidade. Agora, é lógico, você tem que ter alguns requisitos, né? Primeiro, ensino médio completo. Segundo, máximo de 30 anos. Não pode passar disso, tá legal? E aí, galera, as inscrições começam dia 26, semana que vem, tá? Com a remuneração beirando os 5 mil reais e a prova será realizada no dia 17 de setembro. Tudo bem, galera? Eu tinha falado da área fiscal, além do ISS São Paulo que tá com a edição publicada, um que vai publicar a edição que tá muito próximo é o ISS BH, porque foi iniciado o processo de contratação da banca para agente fazendário, cuja remuneração inicial só o básico básico, não é muito mais do que isso, 7.322 reais. São 64 cargos vagos atualmente e são prometidas de maneira imediata 20 vagos, tudo bem? Galerinha, vamos falar um pouquinho do Espírito Santo, porque além da gente ter visto aí movimentos em relação à Assembleia Legislativa que vai ter concurso ainda em 2023, já falei isso aqui no canal, o outro concurso que tem tudo pra vir, mas eu acho que ele, não sei se ele vai vir em 2023, mas, cara, você tem que se preparar, a gente já tá no meio do ano, tá? Eu acredito que a gente tenha bem no início de 2024 o concurso, muito bom concurso, cara, muito bom concurso do Ministério Público do Espírito Santo, tá legal? Serão mais de 100 vagas que estão sendo prometidas, tanto pra área de apoio do servidor, quanto pra membros do Ministério Público, tá legal? Então, muito bacana, tá legal? Então, eu acredito que edital e provas sejam em 2024, mas, meu amigo, é o que eu, se você quer um concurso maravilhoso como esse, tem que começar agora, e de repente você até consegue, você que mora no Espírito Santo, você até consegue fazer tipo um mix, né, começando na Assembleia e depois finalizando no MP, porque algumas matérias vocês vão ver que são similares, pelo menos a base das matérias dos dois concursos, tá bom? Então, vamos falar de mais concursos, cara, lá no Rio Grande do Norte vai vir um bocado de vaga, meu amigo, inclusive, você faz no Rio Grande do Norte mais um concurso de área tributária, você que tá no Rio Grande do Norte fica de olho, estuda, né, pra sua área de interesse, porque, cara, estão prometendo um edital atrás do outro, tá legal? Então, fica de olho aí, galera do Rio Grande do Norte. Vamos voltar pro Paraná pelo seguinte, lá no Paraná, nós temos a comissão formada, concurso bom, 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 que é o concurso de auditor de controle externo do TCE do Paraná, tá legal? Inicial, 11 mil reais, são 81 cargos vagos, tá legal? E esse concurso, ele é superior específico, tá? Então, você que é tecnólogo não pode fazer, tá? e são cargos, a formação tem que ser específica nas seguintes áreas, CAD, né, que é contador, administrador, área de direito e área de economia, e além disso, existem outras especialidades que são aceitas, tá? Tais como arquitetura, enfermagem, medicina vai ter concurso, também vai ter vaga, odontologia, assistente social, biblioteconomia, psicologia, tá? Além de pedagogia, tá legal? Então, é um concurso muito interessante, grande, tá? Que vai ter várias vagas para vários cargos, né, que são, que não são, que é o seguinte, o cargo é auditor de controle externo, tá? Mas assim como a gente teve, por exemplo, no Tocantins, a gente tem o auditor de controle, só que você tem algumas especialidades, dentre elas, as que eu falei agora aqui. Tudo bem, galera? Falando em concurso de assembleia legislativa, ó, a LESC vai voltar, tá legal? Então, o que que acontece? O que que estava sendo explicado em relação a LESC? Tinha dois problemas em relação ao concurso. Primeiro, houve uma reclamação muito grande, tá? Só para vocês entenderem, de que o cara estava fazendo inscrição e não estava conseguindo emitir o boleto. Aí, se você não emitir o boleto, você não paga, você fica com a inscrição indeferida, tá bom? E houve um problema também em relação à nomenclatura e requisito de um dos cargos, tá? Que parece que foi resolvido agora. Então, assim, parece que o negócio vai andar e eu acredito que até mês de julho, a gente deva ter novidade da LESC, tá legal? Eu sei que em algum momento aqui eu cheguei a falar que não estava acreditando muito no concurso, mas é aquilo, galera, o concurso estava aí, ele foi publicado, né, o edital foi publicado, tá? E eu até cheguei a falar para algumas pessoas que fazem mentoria comigo o seguinte, olha, o concurso deu uma parada, mas ele pode voltar a qualquer momento, então é melhor você manter os estudos e editar as similares. Por exemplo, a própria Assembleia do Paraná, agora está vindo a Assembleia do Rio Grande do Sul, então, só no sul ali, se você mantiver estudos focados em área legislativa, você faz três concursos, só no sul, estou ali falando do Espírito Santo, Maranhão, que tem prova agora em agosto, Câmara, enfim, galera, são várias oportunidades, várias, 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 tá, que você pode estar aproveitando, tá bom? Um outro concurso que eu falei, que já no canal, inclusive, eu fiz um vídeo específico, é o concurso ATJ Minas, tá, galera? Os sindicatos estão pressionando, tá, e realmente está tudo se caminhando para que nós tenhamos, né, todo o processo acontecendo no segundo semestre, tá bom? Não só edital como provas, tá? Acredito que o calendário deva ser parecido com o que aconteceu ano passado, tá, no mesmo órgão, tá? Então, você pode se preparar nesse sentido, a banca já está publicada, então, é só você fazer, né, o que tem que ser feito, o projeto básico está disponível, tá, tanto para o oficial judiciário, como para o cargo de infância e juventude, então, é só você fazer o que tem que ser feito. E para a gente finalizar esse vídeo completão, várias oportunidades, Polícia Penal de São Paulo, FGV é a banca, mil e cem cargos para agente de segurança penitenciária, quer dizer, São Paulo, meu amigo, você tem Polícia Civil, que está com o edital para julho, Polícia Militar, que lançou o edital hoje, inclusive, né, dia 19 de junho, tá, e agora a gente tem a Polícia Penal, tá legal? E esse cargo da Polícia Penal, paga, inicial, remuneração superior a 4.300 reais, então, assim, cara, a Polícia de São Paulo tem boas remunerações, tá, então, quem sabe, uma das vagas, se você tiver interesse, possa ser sua, tá bom? E com isso, galera, a gente finaliza as várias e várias e várias oportunidades, espero que vocês tenham gostado, continuarei à disposição essa semana aí, para o que for necessário, em breve, a gente retoma aqui com os vídeos, tá bom? Galera, tudo de bom para vocês, excelente semana, tamo junto, abraço, valeu, fui! Tchau! Tchau! Tchau!